A democratização da cultura através de uma agenda de eventos acessíveis ou mesmo gratuitos é um dos princípios do CCBB. Nesses anos de história em BH, o espaço já recebeu mais de 5 milhões e meio de visitantes. O Centro Cultural do Banco do Brasil comemorou no dia 27, 6 anos de presença em Belo Horizonte. É um espaço que integra o Circuito da Liberdade, que tem como objetivo fomentar a cultura e torná-la mais acessível ao público mineiro. É uma história que começou lá em agosto de 2013. De lá para cá trouxemos grandes exposições, como a de Mondrian, Basquiat, Pitinini. DreamWorks, que foi a última exposição agora, bateu o recorde de todos os tempos. A maior exposição já vista em Minas Gerais. E não para por aí. Com grandes exposições na agenda, para o final de 2019, o objetivo é expandir para acolher um público cada vez maior e diversificado. Estamos com o projeto de expansão do quarto e quinto andar. Nós vamos aumentar a área expositiva com duas salas de cinema, outros espaços. Isso vai ser muito importante para a cena cultural de BH.